Oi gente, então estou aqui, a gente vai fazer a técnica reta então, algumas dicas importantes, não, é o momento de explicar um pouquinho sobre ela. Aqui o nosso objetivo é mais sentir realmente a energia, mas durante o treinamento fechado, pra quem ingressar comigo no treinamento fechado, vai aprender a aplicar ela em várias áreas da vida e tal, e aqui eu escolhi um tema que é comum a todos, que é a prosperidade. Então, eu vou aplicar a técnica nesse momento para a programação de prosperidade, né, e programação mental de prosperidade. A técnica que é pós-aplicada pra tudo, pra relacionamento, pra saúde, crenças, doenças emocionais, pra perdoar, praquilo que você quiser, você vai entender porquê. Então, por exemplo, peguei um assunto que é comum pra todo mundo, não importa quanto dinheiro você tem, você quer prosperar mais, né, você quer mais abundância. Então, a gente vai trabalhar com prosperidade, tá? E aqui o importante é sentir, por isso que rapidamente eu vou ensinar um pouquinho e aí a gente já vai pra aplicação da técnica. E quem ingressar comigo vai aprender bastante sobre ela. A gente sempre faz a técnica em posição faraó, que é a posição sentada, como eu estou, né, devido à conexão com o chakra coronário, que é o eu sou, expansão com o universo, abertura do chakra, conexão total com o eu superior, através do chakra coronário. Então, a gente faz em posição faraó. Pode fazer deitado? Posso fazer mentalmente excitando? Pode, mas a posição faraó traz uma frequência mais elevada. Através do tapping, né, as batidinhas e nesse ponto aqui, nós vamos fazer a programação da ferramenta, da técnica. E aí, nós vamos para o topo da cabeça e eu vou falar, tá? Você vai estar de olhos fechados quando a gente iniciar a técnica, que vai começar uma música. Você vai pro topo da cabeça e eu vou falar, no topo da cabeça, aí nós vamos dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na pinel, sinto muito, sinto muito, sinto muito. No cantinho da sobrancelha, eu te amo, sinto muito, me perdoa, me perdoa, me perdoa. No cantinho do olho, obrigada, obrigada, obrigada. Esses são os meridianos. A gente utilizou os quatro primeiros pontos, que é o oponopono, nos meridianos do Emotion Freedom Techniques, que é o FT. Então, através do FT, desses meridianos, da acupuntura sem agulhas, a gente vai dissolver o nódulo emocional, que está me impedindo de alcançar prosperidade. Então, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Agora, nós vamos utilizar outros três meridianos com afirmações quânticas de luz e rei. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Então, aqui na bolinha do olho, no meio da bolinha do olho, eu vou sinalizar. Então, no cantinho do olho, no meio da bolinha do olho, embaixo da bolinha do olho, é assim que eu vou sinalizar. E você vai estar de olho fechado e seguindo os pontos com a minha voz. Se você errou, não, de novo, não importa. O que importa é a conexão que você vai sentir uma energia incrível. Aí, você vem embaixo do nariz. Eu me amo, eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. Embaixo da boca. Eu me perdoo. Você pode ainda falar teu nome. Eu, Elaine, me perdoo. Elaine, eu te perdoo. Você pode falar com os comandos. Tem uma dissolução mais rápida ainda de energia, tá? Eu me perdoo, me perdoo. Então, eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo. Como é que eu vou sinalizar? Embaixo da bolinha do olho, né? Embaixo do nariz, embaixo da boca. E aqui na amígdala, não importa se você tem amígdala, não. Eu já combato as objeções. Aqui na amígdala, bem aqui nesse ponto aqui na garganta, você vai dizer, eu sou a mudança. Agora, a gente vai trabalhar nesses meridianos inferiores com os comandos de Saint Germain, que é eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, o poder do eu sou. Então, aqui, eu sou o eu sou. Perdão. Eu sou a mudança, ok? E aí? O que é a mudança pra mente? Então, você cria uma ponte de futuro, você cria um holograma, que é a discussão que você vai aprender no curso. Você cria um holograma que é uma imagem da mudança. Qual é o teu eu ideal? Se a gente está trabalhando prosperidade, qual a imagem da prosperidade? Qual a imagem da mudança? Qual a imagem da riqueza? Então, quando você estimular esse ponto da mudança na amígdala, você diz, eu sou a mudança, eu sou a mudança, criando um holograma com a imagem sua da mudança. Qual é o oposto do que você está sentindo hoje? Então, dê pra mente o GPS, dê a mente a imagem que representa a mudança, ok? E aí, você vai para a clavícula, bem aqui, tá? Pode ser as duas, pode, pode ser os dois olhos, tá? Então, eu sou plenamente feliz, neste meridiano aqui. Eu sou plenamente feliz. E aí, você vai para o chacra do coração. Não é no chacra, porque o chacra do coração é aqui, é no coração mesmo. É o pulso elétrico do coração. E você dizer, eu sou grato. Eu sou grato, eu sou grato. Enquanto você fala, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, traga flashes de imagens da tua casa, do teu carro, da tua saúde, dos teus filhos, traga pra mente. A mente funciona por imagens. Então, traga essas imagens pra mente. Embaixo do braço, é bem neste ponto que dói, bem aqui assim, tá? No sutiã para as meninas. Então, neste ponto aqui, bem embaixo do braço, você vai dizer, eu sou o amor. 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 Eu tô falando amor. Tanto viajar. Ok? E aí, você vem para posição de oração, pra quem já é aluno e conhece, a gente chama de posição de oração. E você vai dizer, eu sou o eu sou. E repete, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. O que você está dizendo? Eu sou Deus em ação dentro de mim. A mente de Deus está na minha mente. E isso significa a expansão de algo melhor do que foi minha vida antes. É mágico, né? Esse é o poder do eu sou. Quando você repete eu sou ou eu sou, você vai criar uma imagem, um holograma, holococriação. Você vai criar um holograma na tua frente, gigante, enorme, 3 metros de altura, com a imagem do teu sonho. A imagem do teu sonho. O holograma. Qual é o sentimento de isso estar realizado? Isso já é real. Qual é o sentimento de você ter isso na tua vida? Já é real. Já é seu. Esse é o presente. E aí, você colocou o sentimento, pulso elétrico do coração começou a trabalhar em conexão com a expansão do teu eu superior? Você pode ter o teu desejo, mas você só realiza quando está em congruência, em ressonância com o eu superior, com a mente cósmica, com o divino, com a divindade, com Deus, com a consciência primordial da fonte, com a consciência de onde tudo emerge. Por isso que às vezes a gente quer muito, 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 muito alguma coisa e a gente não consegue. Porque às vezes quem quer o ego é o ego e o ego não realiza sonhos. Quem realiza sonhos é a essência da nossa divindade, a nossa essência como ser humano. Qual é a tua intenção em ter esse sonho? Se for por ego, o ego não tem força de alterar a realidade. E isso tudo nós vamos aprender no treinamento. Quem realiza sonhos é a essência, a divindade. Então é a tua conexão com a mente coletiva, com Deus, o Criador. Por isso que você é co-criador. Co-criar sonhos e metas. Ok? Então você, eu sou o eu sou. Você cria a imagem que representa o teu sonho. Você associa o sentimento de vitória, de que isso já é conquistado, que já é seu, já é seu. E é esse nível que você tem que atingir, de que isso já é real. Se você tem meio milhão de dívidas como eu tinha, é você imaginar a prosperidade, a tua conta com 100 mil reais na conta e acreditar que isso é real, isso é um exercício. Se você olhar pra lá e dizer, meu Deus, isso nunca vai acontecer, isso não vai acontecer. A mente colapso é aquilo que ela acredita como verdade. Perfeito? Então olha praquilo e coloca um sentimento de vitória que você já conquistou. Que isso é uma mensagem bíblica, como já vimos nos outros treinamentos, nos outros vídeos. E você vai fazer a parte mais importante da técnica. Entrar em campo de ponto zero. A técnica demora mais pra explicar o que eu vou fazer. Pra fazer cinco minutos. E aí você vai, criou a imagem, é rápido. Criou a imagem, criou o sentimento, pulpo ponto zero. Em que momento eu faço isso? Não importa gente, nada pode dar errado. Porque eu sei que vocês enchem de perguntas. A gente já combate todas as objeções porque já estamos acostumados. Eu sou o eu sou. Leva a mente pra criar a imagem. Eu vou dizer, a imagem que representa o teu sonho. Associa um sentimento, um sentimento de vitória, um sentimento de vencedor. Um sentimento de que isso já é real. Cria um mantra, a tua voz de comando. Eu sou próspero. Eu sou abundante. E entra em ponto zero. O que é ponto zero? É paralisar a mente. É você silenciar a mente com ausência total de pensamento. Ponto zero é a ausência total de pensamento ativado pela mente. É quando você para. Quanto tempo você consegue parar? Um, dois, três, quatro segundos. Um, dois, três, quatro. Ponto. Um pensamento entrou do nada. E é esse ponto que é o campo de ponto zero. Que é o colapso da função de onda. Ok? O que eu posso dar de explicação pra gente aplicar a técnica aqui é isso. Já é extremamente valioso. E você já tem uma ferramenta poderosa pra transformar a vida de vocês. E eu espero de fato que você ingressando comigo no treinamento fechado ou não. que você possa transformar a sua vida. E que tanto eu como a minha equipe nos sentimos parte dessa transformação. Porque eu sei o poder que essa técnica tem. Perfeito? E quem entrar comigo no treinamento fechado vai aprender muito mais comandos, mais técnicas. Eu tenho certeza que os resultados serão um salto quântico na mente. Gente, então nós vamos lá. Nós vamos então aplicar a técnica agora. Eu vou colocar a música, tá? E aí, nós vamos simplesmente silenciar, respirando profundamente, profundamente, três vezes. Profundamente levar oxigênio para o cérebro com o intuito de baixar as ondas cerebrais rapidamente. Ok? Então, vamos nos concentrar. Então, vamos respirar. Solta. De novo. Solta. Inspira e solta pela boca, bem forte. Segura. Solta. As batidinhas na mão, que chamamos de tapping. Ponte criadora. Criador de tudo o que é. É comandado. Que sentimentos de escassez. Sentimentos de pobreza. Sentimento de medo. Está cancelado. 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 Comando. Transforma. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. É comandado. Que a partir deste momento, eu decreto. Eu sou a prosperidade. Eu sou a riqueza. Eu sou a abundância. Eu sou a alegria. Comando. Comando. Integra. E você pode imaginar todas essas emoções integrando, plasmando teu corpo, plasmando você. Você pode repetir. Integra. 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 No topo da cabeça. Eu te amo. 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 Na pineal. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. No cantinho da sobrancelha. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. No cantinho do olho. Obrigada. 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 Na bolinha, embaixo do olho. Eu me amo. 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 Embaixo do nariz. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Embaixo da boca. Eu me perdoa. Ele me perdoou, ele me perdoou, eu me perdoou, amígdala, no pescoço, eu sou a mudança, eu sou a mudança, qual a imagem da mudança? Eu posso mudar, eu quero mudar, eu aceito mudar, eu sou a mudança, eu sou a mudança. Na clavícula, eu sou plenamente feliz, eu sou plenamente feliz, eu sou plenamente feliz. No coração, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. E você pode trazer imagens, enquanto você fala, eu sou grato. Embaixo do braço, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor. Posição de oração, respira profundamente. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o que eu sou. A imagem que representa a prosperidade, a abundância, o teu sonho. O sentimento. O sentimento de que isso já é real. O comando. Eu sou a riqueza. Eu sou a prosperidade. Eu sou a abundância. Eu sou o sucesso. Eu sou um vencedor. É o teu comando. O comando que representa a imagem. E ponto zero. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. E silencia. Uma contagem de cinco a um. Nós vamos retornar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Quem fez a técnica, sabe e percebeu que é difícil voltar, né? A gente quer ficar lá. Meu tom de voz, minha postura. Quem fez, tá sentindo que é isso. É fenomenal. E quanto mais você faz, mais você sente. Ao estimular os meridianos a entrarem em campo de ponto zero, aí que acontece. A reprogramação celular. A reprogramação de DNA. É incrível. É incrível. É algo... É algo que a gente tem que sentir. É algo que a gente tem que sentir. Tô encantada. Gente, um beijo de luz. Muita gratidão. Me escreva o que você sentiu. Tô aqui paralisada. Não consigo nem mexer. É... Fora de sério. Escreva nos comentários o que você sentiu. O que você viu. Algumas pessoas estão fazendo sentido o que eu acabei de falar. O que você viu. O que você sentiu. Me conte. Tô aqui. Em câmera lenta ainda. Ai, ai. Compartilha comigo. Compartilham comigo. E eu aguardo vocês. O meu treinamento fechado. E se você fica por aqui. Um beijo no coração. Saiba que nós temos o nosso melhor. A gente entregou o nosso melhor. Não importa se é gratuito ou comprado. A gente fez o nosso melhor. Pra que você possa transformar a sua vida. Entregando uma técnica, inclusive, tão poderosa quanto essa. De coração, eu desejo muito sucesso. Que você conquiste todos os seus sonhos. E que você possa passar adiante o que nós estamos fazendo. Ai, meu chego tá emocionada. Gente, beijo. Um beijo grande. Namastê. Obrigada.